Muitos veterinários até hoje pensam que a dilatação é somente cirúrgico, é uma emergência cirúrgica. E não é bem assim. Ela é uma emergência clínica e uma urgência cirúrgica. É uma doença muito grave e que necessita de uma estabilização prévia. Se não, a gente tem diversas alterações, ela hoje em dia é considerada como uma síndrome. Por quê? Porque ela leva a alterações em quase todos os órgãos do paciente, tá? Então, se eu não fizer essa estabilização prévia, o paciente vai entrar pra mesa, vai entrar pro bloco totalmente desestabilizado, né? Porque eu tenho várias alterações no organismo desse paciente. É uma emergência clínica e não uma emergência cirúrgica, tá, gente?